Olá, voltamos com mais informações. Olha, desde o início da pandemia, que alguns casos de recém-nascidos diagnosticados com o Covid-19 têm sido registrados. Com isso, uma das possibilidades avaliadas por especialistas é de que a doença tenha sido transmitida de mãe para filho durante a gestação, a chamada transmissão materno-fetal. No Brasil, entre os casos confirmados, dois estão em Sergipe e foram registrados nas últimas semanas. Inclusive, os bebês vieram a óbito. O primeiro, um recém-nascido do sexo feminino com dois dias de vida do município de São Cristóvão. O segundo, um prematuro, também do sexo feminino, de Aracaju, com 12 dias de vida, segundo as informações da Secretaria de Estado da Saúde. questionada sobre o assunto durante entrevista ao programa Giro Nordeste, com a participação das emissoras de TV e rádios APNP, a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, disse que apesar dos estudos feitos até agora, a transmissão materno-fetal oficialmente não está confirmada. dentro do complexo da saúde, do complexo que é a Fiocruz, nós temos um Instituto de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, que está nesse momento num trabalho em rede com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com a Universidade Federal Fluminense, com a Rede Dor, também no Rio de Janeiro, exatamente realizando um estudo sobre transmissão vertical do Covid, da mãe para o filho. Até o momento, não há nenhuma evidência de que existe essa transmissão. E é muito importante, inclusive, aumentar a cooperação entre as instituições e entre os nossos estados para que essa hipótese possa ser avaliada. Revenilson Santana para o Boletim Jornal da APNP.